Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu e por eles construir a nova vida, a nova vida Seja muito bem-vindo você que está conosco para rezarmos juntos o Terço Mariano O Terço que nos faz família nesta quarta-feira onde rezamos os mistérios gloriosos Que bom que você está aí, que bom que você vai rezar conosco esse Terço Interceder por todas as realidades que hoje são necessárias para a sua vida E para a vida de todos aqueles que nos acompanham Quero já acolher com muita alegria o Padre Evandro que está aqui conosco para rezar com a gente E as suas intenções Deus abençoe, muito obrigado, obrigado a você também que nos acompanha na TV Canção Nova Nós queremos colocar todas as suas intenções aqui nesse momento Mas de uma forma especial eu trago aqui pela saúde da Dona Silma de 74 anos Ela que está com 38% dos pulmões comprometidos devido a Covid-19 Queremos rezar também pelo aniversário do dia o Padre Tiago de Freitas Lá da paróquia Imaculada Conceição de Magé, Raiz da Serra Pedimos também pela saúde do Padre Rodinei Ele que está com câncer nessa luta contra o câncer Colocamos em agradecimento a recuperação da Brígida Aparecida Moraes Seca, ela que está recuperada da Covid E também a avó da Vitória Vidal, a Luísa Guarnetti Depois de dois meses internada, volta para casa Ainda queremos colocar todos os missionários, o clero, todo o povo de Deus Pelo fim dessa pandemia e ainda pelo Padre Marlon Múcio Queremos rezar também de forma muito especial pela família da Paula Guimarães Hoje faleceu a sua mãe Nós nos unimos a ela, nos unimos a toda a família enlutada E também aproveitamos e já colocamos também a sua intenção Que perdeu também um familiar Colho também com muita alegria a Natane, bem-vinda Obrigada Pátia, obrigada Padre Uma alegria estar com vocês nessa noite Para clamarmos a intercessão de Nossa Senhora Sobre os nossos impossíveis Nesta noite nós clamemos A intercessão da Virgem Maria, da Sagrada Família Sobre tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração Que nós, com o nosso olhar, achamos que é impossível Mas que pelas mãos de Nossa Senhora Para Deus nada é impossível Para Deus nada é impossível Repita isso Para Deus nada é impossível E é com essa certeza que eu quero apresentar Todas as intenções que estão chegando pelas nossas mídias sociais Pelo Instagram, pelo Facebook Pelo nosso e-mail do santotexto Arroba canção nova.com Pelas mídias sociais nossas, né? Pessoais Você que colocou ali a sua intenção Tenha certeza Que no momento em que Deus Que você estava escrevendo a sua intenção Deus com certeza já estava ouvindo Já ouvia a sua intenção E nós nos unimos e colocamos No coração da Virgem Maria Tudo aquilo que você hoje traz como intenção E eu quero apresentar para você também Uma intenção especial Para que nós consigamos, né? Rezar esse texto inteiro Sendo transmitido pela TV Canção Nova Você percebeu que nós já entramos um pouquinho Atrasados Teve algumas intercorrências O tempo está fechando Talvez chova Então nós rezamos Para que nós consigamos terminar, né? Rezar esse texto junto com você Se a transmissão cair Você já sabe que choveu E nós não conseguimos transmitir Mas aqui na Hermida Nós vamos continuar rezando Pelas suas intenções E você também continue rezando Pelas intenções Desse santo texto de hoje Vamos começar juntos E estamos reunidos Em nome de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos Nos avós No primeiro mistério Contemplamos A ressurreição De Jesus E nesse mistério Quero colocar Todas as famílias De uma forma especial A família da Lorena A sua avó A sua tia Toda a família Da produtora Que está no primeiro ano De junho Nossa irmã Aqui de comunidade Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Veia a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós No segundo mistério Glorioso Nós contemplamos Jesus Subindo aos céus A ascensão Do nosso Senhor Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Nesse terceiro Mistério Contemplamos A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos E Maria No cenáculo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Neste quarto mistério Contemplamos A assunção Da Virgem Maria Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nesse quinto e último mistério, nós contemplamos a coroação da Virgem Maria como Rainha do Céu e Rainha da Terra. E nesta última dezena, eu quero te convidar a rezar. O nosso fundador, na Canção Nova, ele nos ensina que Deus, ele fala nos fatos e nos acontecimentos. Aqui está se formando uma chuva, vento. Quando a tempestade chega na sua casa, o que você faz? A Virgem Maria esteve de pé e rezava. Eu quero convidar você na tempestade que você vive hoje, na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, em tudo aquilo que você vive, a permanecer de pé ou de joelhos, mas em oração. Confiando, quando crescer na sua vida a tempestade, que cresça no seu coração a confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Neste dia nos consagremos a ela que é a nossa mãe. Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereci inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje custou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Ó Maria Como coisa e propriedade vossa, amém Muito obrigada você que esteve aí conosco Rezando firme esse texto no dia de hoje Obrigada Natânia, obrigada ao Padre E nós vamos receber de forma muito especial Essa benção, né Principalmente sobre você que hoje vive essa experiência De se sentir no meio de uma tempestade Mas saiba, Jesus, ele caminha sobre a tempestade Não é isso, Paulo? Sobre a tempestade, nós estamos aqui Vivendo esse período chuvoso Algumas câmeras não funcionaram Talvez você tenha percebido Aqui na Canção Nova nós vivemos da providência E os cabos, eles estragam, né Mas graças a Deus, com a sua ajuda Nós vamos também conseguir comprar equipamentos novos Para melhor levar a evangelização até a sua casa Eu quero agradecer as pessoas que me acompanham agora Pelo meu Instagram Arroba Padre Evandro CN Lógico, nós queremos rezar por todos vocês Coloque agora a sua água O teu terço Aquele objeto que você gostaria Que o Padre abençoasse A carteira de trabalho, o diagnóstico Nós estamos rezando por tantos irmãos doentes, né Sim Padre Rony que está ali lutando Por causa da situação que ele vive hoje de câncer Você Se apresente diante de Deus agora Porque o próprio Senhor quer te dar a benção, né Hoje eu estou fazendo essa benção com esse terço Esse terço você também pode adquirir aqui pela Canção Nova Porque eu acho tão bonito quando o jovem segura o terço na mão E a gente vê muito jovem por aí segurando o terço É o terço da Sagrada Família E você pode entrar em contato pelo WhatsApp 31862000 31862000 E adquirir também os produtos da Canção Nova pelo WhatsApp É isso mesmo Eu quero, desculpa Padre Colocar, né Como apresentar o celular Para apresentar todas aquelas pessoas que escrevem para nós São muitas as pessoas que escrevem Colocam ali os seus pedidos de oração E confiam que nós vamos rezar E nós rezamos, né Então que essa benção chegue de forma especial para essas pessoas Você coloca o seu celular e eu coloco o meu caderninho aqui Vamos pedir a benção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor Deus Todo-Poderoso Por intercessão de Nossa Senhora Abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Maria Santa e Fiel Maria Santa e Fiel Obrigado.